Olá, meus amigos! Me chamo Leonardo Torres e aqui no AprovaConcursos, eleciono o direito administrativo, o mais importante ramo do direito público. Hoje iremos trocar uma ideia, bater um papo sobre o concurso público da Cefasba, é, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, a sua casa em breve, yes, edital publicado e a data provável da prova é dia 5 de junho. Hoje iremos tratar do quê? Dos aspectos gerais da prova, por exemplo, número de questões por disciplina, iremos tratar também dos temas mais cobrados em cada disciplina. E aí, preparados? Muito bem. Não se esqueçam que a banca que organiza e aplica a prova é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, banca consagrada, respeitadíssima, que já realizou e realiza vários concursos públicos de peso, inclusive também realiza o exame de ordem. Banca que dispensa comentários. Outro ponto importante, não se esqueçam, não se esqueçam que esse concurso da Cefasba, ele tem duas fases, é, gente, uma fase objetiva com questões mata-mata, questões múltipla escolha com 5 alternativas e somente uma delas é correta, e uma segunda fase com a prova discursiva, é, gente, a discursiva, ela vale 25 pontos. Será aprovado quem tiver 13 pontos ou mais na segunda fase. Legal? Muito bem. Vamos lá, gente, ó, quais, qual que é o número de questões por disciplina? Eu preparei aqui, vamos lá, vamos lá, então, ó. Então, prova objetiva da Cefasba, vamos lá, gente, ó, número de questões por disciplina. Então, conhecimentos gerais para todas as áreas de atuação. Temos aqui, ó, língua portuguesa, gente, 7 questões. Direito constitucional, direito administrativo, tributário, contabilidade geral, estatística e noções de igualdade racial. Aliás, o direito constitucional, direito administrativo, tributário e contabilidade geral e estatística, 5 questões por disciplina. E noções de igualdade racial, 3 questões. Tudo bem, gente? Não se esqueçam que aqui, é, nos conhecimentos gerais, o peso é 2. Pontuação total, 70. Legal, gente? Agora aqui, ó, disciplinas específicas para o cargo de agente estadual de administração e finanças. Vamos lá, disciplina, gente, ó, aqui o segundo, aqui o segundo cargo, né? São disciplinas específicas, que tem peso 3 aqui, ó, peso 3. Então, administração, economia e finanças públicas, 15 questões. Matemática financeira, 5 questões. Contabilidade aplicada ao setor público, 10 questões. Informática básica, 5 questões. Peso 3, pontuação total, 105. A gente sempre fala isso, né? Você tem que focar naqueles pontos que caem mais. Que nem, por exemplo, aqui, ó, eu sei que a administração, economia e finanças públicas, né, pro meu cargo, no caso aqui, agente de tributos estaduais, é, tem 15 questões e peso 3, lógico que naquele meu cronograma de estudos eu dedicarei mais tempo a essa disciplina. É pura estatística. Mais tempo para aquilo que mais cai e mais vale. Legal, gente, ó. Disciplina aqui, gente, aliás, a matéria aqui, ó, tecnologia da informação, o cargo aqui de agente de tributos estaduais, especialidade aqui, ó, tecnologia da informação, gente. Quais são as disciplinas para esse cargo? Informática, já muda aqui, né? Informática, a gente, ó, 20 questões. Gestão organizacional, 8 questões. Matemática e raciocínio lógico, 7 questões. Peso 3, total 105 pontos. E pro cargo aqui, gente, ó, de agente de tributos, é a administração tributária, legislação tributária do Estado da Bahia, 25 questões. Informática básica, 5 questões. Matemática e lógica, 5 questões. Peso 3, pontuação total, 105 pontos. Gente, aí tem focar naquilo que mais cai. Beleza? Legal. Outro ponto importante, professor, dentro das disciplinas, quais são os temas que mais caem? Vamos lá, gente, também pura estatística. Vamos colocar aqui, então, ó. Então, o que eu preparei aqui, gente? O que eu preparei aqui? Cadê você? Então, no primeiro momento, conhecimentos gerais, disciplinas comuns para todos os cargos, os temas que mais caem. Por exemplo, aqui, ó, dentro aqui da língua portuguesa, gente, língua portuguesa, vamos começar aqui, ó, língua portuguesa, numa ordem hierárquica, quais são os temas que mais caem? Aqui, gente, ó, compreensão e interpretação de textos, reescrita de frases, semântica e sintaxe. Legal, gente. Estatística, é o que mais cai, tá? Do que mais cai para o que menos cai. É uma escala hierárquica. Distribuição de probabilidade, intervalo de confiança, medidas de dispersão, técnicas de amostragem. Direito constitucional, gente, ó, direitos e garantias fundamentais, lá o artigo 5º, que tem 78 incisos. Administração pública, que vai do artigo 37 a 41, cai pra caramba. Organização do Estado e Poder Executivo. Direito administrativo, o mais importante ramo do direito público, gente, ó, direito administrativo. Improbidade administrativa, gente, a lei de improbidade que foi drasticamente alterada em 2021 pela lei 14.133, gente, alterou aqui a lei de improbidade, é super importante, tá? Então nós temos aí várias alterações. Ato administrativo também tema que é o concurso, tema clássico, atributos, elementos, formas de extinção. Organização da administração pública também cai bastante, gente. Como que a administração pública é dividida, é verticalmente, administração federal, nacional, estadual, municipal e distrital. E como que a administração pública é dividida num prisma horizontal. A administração direta e as entidades da administração pública indireta. Autarquias, empresas públicas, mais o quê? Fundações públicas e sociedades de economia mista. E mais um tema do direito ADM que cai pra caramba aqui, gente, ó. Responsabilidade Civil do Estado. É como que a administração pública responde por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. e você sabe que, em regra, uma responsabilidade objetiva dispensa-se a comprovação de culpa ou de dolo por parte lá da vítima. Legal, gente, ó. Contabilidade geral, quais são os temas, ó? Balanço patrimonial, conceitos objetivos e finalidades da contabilidade, demonstração de resultado de exercício e patrimônio. Agora, cuidado, gente, ó. Dentro aqui, né, específica, disciplina específica para o cargo de agente de tributos estaduais, administração e finanças. administração, gente, ó. Planejamento, diretrizes e orçamento público, planejamento estratégico na administração pública, demonstração de resultado de exercício e patrimônio. Dentro aqui da matemática financeira, quais são os temas mais cobrados? Juros compostos, juros simples e sistema de amortização. Contabilidade aplicada ao setor público. Quais são os temas mais cobrados? Demonstrações contábeis, princípios contábeis e manual de contabilidade aplicado ao setor público. Finanças públicas. Quais são os temas que mais caem? Receita pública, lei de responsabilidade fiscal e também o orçamento público. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Gente, e não se esqueçam, tá, gente? Data provável da prova, dia 5 de junho, data provável. E não se esqueçam, são duas fases. Primeira fase objetiva, questões mata-mata, múltipla escolha, 5 alternativas, somente uma delas é correta e uma segunda fase, a prova discursiva, que vale o que? Que vale 25 pontos. Será aprovado aquele que tiver 13 pontos ou mais. Tudo bem, gente? É isso aí, então. Gostei aqui do nosso bate-papo. Um beijo no coração. Vejo vocês nas aulas. Bons estudos e até lá. Valeu, tchau! Tchau! Tchau!